Fala galera, aqui é a Sanling Super 7 mais vídeo. Galera, estamos aqui em mais um vídeo de God of War 2, exatamente onde paramos o vídeo anterior e vamos prosseguir então para a história de God of War 2, né? Que a gente, que após nós enfrentarmos muitos inimigos aqui, a gente conseguiu também quebrar uma estátua que estava bem aqui e também com isso os olhos dela conseguiu quebrar esse escudo aqui, né? Então agora vamos em frente ao escudo, vamos para cá, para continuar. E aí galera, hoje eu dei uma mudada aí na capa do meu canal aí, né? Umas capas aí que eu dei uma mudada, né? E eu espero que vocês gostem dessa mudada, tá? E de God of War 2 eu acho o nome daquilo. Então eu espero que vocês tenham gostado daquela minha capa do canal, né? E bora então para o vídeo, né? Eita, apareceu um cara aí com um cavalo. Eita, apareceu um cara aí com um cavalo? Quem será ele, galera? Agora eu estou aqui no Quick Timer Bench. Uou! Uou! Toma! Bora acabar com ele. E aí Como os deuses, isso é verdade. Eu passei meu caminho para os guardiãs de Hades, e passei meu caminho fora dos fogos de tormento para mudar meu destino. E a boa luz, como as irmãs brilharam sua luz em mim, entregando o mesmo objeto da minha vingança. Kratos! Ha, 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 ha! Os servantes de Ares! Você lembra aquele dia, Spartan? Eu nunca vou esquecer aquele dia. Olha a galera que apareceu aí, é o Rei Bárbara. Pra quem viu a série do God of War 1 aí, comigo, sabe quem ele é, né? Eita! Pra quem viu aí minha série, me lembra muito bem de como ele é, né? Agora, eu vou acabar com ele. É, ele é bem forte. Não tô vendo nada. Opa! Alto! Eita! Aaaaah! Matei o Cavalo! Apareceram os tilzões aqui, galera Opa Oi Ale Au Olha ele que apareceu aí. Oh, é aquele carinho do Gordioporum, que a gente conhece ele bem no início do jogo. Uau, ele ficou maior. Uau. 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 Toma. Ah, ele tá ficando menor. Uau. 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 Eita. Poxa, os cachorros estão latindo aqui. Ah. Meu Deus. Barbaria. Barbaria. Opa. 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 Acabou. Não. É, parece acabou. Galera, desculpa aí pelos barulhos aí que ainda estão acontecendo. Por isso que eu tô falando pra... Tirar isso daí, né? Tirar isso daí, né? Mas como vocês viram, né? A gente ganhou agora um martelo aqui, ó. Ó. Mas... Eu gosto bem mais de usar elas, as lâminas. Então, bora. É, porque as lâminas são as minhas armas favoritas do... O jogo, né? E ainda tá... Ainda tá aqui, né? E como isso daí tá falando aí que a gente pode, é... Tipo assim, é... Mudar a arma aqui, ó. Ó. Só pra vocês verem como é que é a... Ah, é. Oxe. Opa. Não sei que lugar é esse aí, ó. Tá continuando ali. Para de cachorro. Para de latir aí, cachorro. Tô brincando, galera. Esse cachorro aí é meu, tá? Oxe. Mas esquece daí, tá? Opa. Ó. Como é que faz pra ver aqui? É, parece que tá bloqueado esse lugar aqui. Du, 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 du. Ponte isso aqui. É, eu acho melhor não... Não... Eu acho melhor não ir muito nesse negócio aí, não. Porque isso daí pode matar a gente. Tem baú aqui, né? Vai, parece... Bora. Bora dar um skater. Pronto. Pronto. Boa, boa, boa. Ahn... Tiozão, eu acho que a gente vai ter que resgatar ele, né? Nossa. E agora, que eu não tô me lembrando o que que é pra fazer aqui. Ó. Ok. Peraí. Peraí. Não tô me lembrando o que que é pra eu fazer aqui. Deixa eu ver. É pra eu pular ali. Não. Deixa eu voltar pra cá pra ver o que que acontece. Não tô me lembrando nenhum. Opa. Esqueletos. Acho que era mesmo pra voltar. Vai. Toma. Opa. Será que tem mais esqueletos? É, deve ter. Maluco? Eu só não tô me lembrando do como é que a gente vai passar por aqui. Ahn... Aí ninguém quer pra voltar pra lá de novo. Meu Deus. De novo? Poxa. Será que Deus serve mesmo? É, não deu certo não. É, não deu certo não. Esses esqueletos aí não morrem, né? Finalmente. Bomام. N度íocking. Tocará. Opa. Tocará. Ap commerce. Contrap. Consegue. Criat NSSOFA. Ah, cara. Era que é para eu pular para lá. Não, eu acho que não é, não. É, não é por aqui não, galera. Só não estou me lembrando como é que a gente vai passar por aqui. Então, estou aqui. Cara... Nossa... Tinha que pegar isso aí Eu não tava vendo... Ah... Queria saber que bicho é isso Agora sim galera... Agora sim aqui a gente vai passar mesmo Não é por aqui que é pra gente ir É por aqui ó Aí... O baú escondido aqui Mais uma... Gorgon Maia Vou pegar aqui... Parece alguma coisa pra cá É... Parece... É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, opa Agora tu vai bem, Chusão Acabou? Acabou, finalmente Baú Opa, vistas, finalmente Magia, agora Opa, isso daqui é um pouso, só que um pouso bem é Chate não, tô falando é, pode até ser chate, só que é Fácil E os baús ali não dá pra pegar Boa, maravilha Boa, é Boa 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 Pronto, agora ele vai pegar o Chusão aqui Deixar ele aqui É só ele deixando lá ali no rio, né E ó, vem para cá Aí vocês vão ver o que vai acontecer, né Aqui, olha que é o Chusão Agora é só deixar o Chusão aqui E ó Por último, deixar você mesmo aqui E E ó Vai fechar? É, fechou Pronto Ó, passa até aqui Bora dar um steak Pronto E galera E galera, deixa eu dizer que esse vídeo tá meio grande, né Deu 31 minutos de vídeo agora, né E galera, é No próximo vídeo a gente continua aqui com a saga, né E também a gente continua aqui onde nós paramos E galera, se você gostou deixa aqui o like e se inscreva no canal E galera, até o próximo vídeo e eu fui E galera, deixa eu ver